Na base comunitária de Rio Sena, até sábado, todos os policiais estão sendo preparados para utilizar a pistola Taser M26. No curso, eles recebem instruções sobre policiamento em grandes eventos, como e quando utilizar o equipamento. Além de serem usadas em grandes eventos populares, como o carnaval, as pistolas também vão auxiliar outras ações policiais. A instrução para o uso da Taser vem a complementar e facilitar o trabalho que a gente vem desenvolvendo dentro da nossa área de ação, de forma a oferecer um artifício a mais para o uso seletivo da força. Utilizada pela Polícia Militar da Bahia desde 2010, a Taser é uma arma de eletrochoque que deflagra cartuchos de dardos energizados que mobilizam momentaneamente uma pessoa. Apesar de não apresentar grandes riscos à saúde de quem é atingido, a utilização da pistola exige uma série de cuidados. A Taser é utilizada naqueles momentos de reação, onde o suspeito de uma abordagem venha a resistir à prisão, à abordagem, levando em consideração o seu estado físico e psicológico. E o momento que você não deve utilizar a Taser, e isso fica bastante claro durante o treinamento, é justamente em pessoas que estão manuseando viaturas, veículos pesados, gestantes, bem como próximos de produtos inflamáveis. A Taser é utilizada naqueles momentos de reação, e isso fica bastante claro durante o treinamento,